E aí, vamos viajar tranquilo, pedindo que no seu coração você traga a mensagem de paz, irmã Maria, ok? O evento está chique, estamos tendo transmitido para quantos países é? 54 países, então meu abraço a todos os ouvintes da rádio, a voz dos orixãs, que a bênção dos orixãs possa cair sobre todos nós e que eles possam trazer conhecimento e sabedoria a todos que nos usam. E você que está em casa nos ouvindo, ouça o tambor, se conecte com a tua energia do teu sagrado, seja ela qual for, e viaje conosco em busca da sua paz. E aí 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 Amém. 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 Amém.